Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Brigada Militar apreendeu um jovem na manhã desta quinta-feira após uma fuga de moto pela avenida Dom Vicente Scherer. A guarnição foi informada de que dois jovens estariam andando em alta velocidade e fazendo manobras perigosas no bairro Pinvestre. Os policiais militares se deslocaram até o local e os jovens fugiram ao avistar a viatura. Eles seguiram pela avenida até chegarem na rua Tamandaré, quando um deles caiu da moto ao bater em um morro de areia. O jovem de 17 anos foi apreendido pela guarnição. A moto de placas ILO 0707 também foi apreendida por estar com a documentação atrasada. O veículo foi recolhido ao depósito de Camacuã e o jovem encaminhado para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. O outro indivíduo conseguiu fugir.